Fala galera do YouTube, aqui quem tá falando é o SlenderForce e hoje eu vou mostrar aqui no Grau os lugares que mais tem loot aqui no Grau Classic. Eu vou mostrar, acho que tem 3 lugares que dão muito loot eu pego muito loot, tanto é que eu peguei mil graus só de loot. Então, vamos lá pro vídeo. Galera, aqui é, pera aí, deixa eu pegar o loot aqui. Peguei 4 loot já. Aqui galera, é um lugar muito bom de pegar loot. E aqui perto do navio, é aqui ó, bem aqui onde tá minha cabeça. Aqui nessa ilha assim, isolada aqui. Daí tem uma ponte que vai lá pra igreja, e daí é perto da Baia Pirata, que é um lugar bom pra pegar loot. Tanto é que só você ficar parado aqui e já vai aparecer loot. Então, vamos pro próximo. Um lugar bom pra pegar loot é lá na Ilha Noob, ou a Ilha Iniciante. Aqui ó, vamos lá, vamos voltar lá pra Ilha que você recomeça o jogo, aqui no Grau Classic. Aí você vem aqui, pera aí, pode me percutir um cara aqui. Mas a gente vê, aqui tem um, a maioria do que vem aqui ó. Vamos aqui ó. Vamos lá, vamos andar lá. Nossa, tá, tá, vou vir a Grau, a Graaliana. Vamos lá. Aqui, é um lugar bom aqui pra pegar loot. Aqui ó, aqui nesse riozinho aqui ó, todo esse rio aqui dá muito loot galera. Dá em cerca de 3, que 3 loot por minuto, praticamente. Acho que em 10 minutos você consegue 10 loot aqui. Acho que uns 20 loot, cara. Que é muito rápido. Pra mim não tá aparecendo agora, porque eu não sei. Vamos pro próximo, próximo. Fica, fica. Aí agora é o outro. Aqui ó. Aí ó galera, é um navio. Que aqui é um dos lugares que mais tem, é bom pra pegar loot. Vamos entrar aqui. Tá, vamos pra Big City. Uma cidade perdida. Uma cidade desértica. Aqui ó, que a gente já chama, a gente chama os atrólogos. Então vamos aqui, ó. Vamos entrar na água. Deixa eu pegar o meu dragãozinho aqui. Mas tem bastante loot na cidade. Pra você ficar vagando com o seu, o seu monte é mais rápido que achar loot. Então ó, a gente tá aqui em Big City. Então é muito, é muito, é rápido que achar loot aqui. Eu que não tô tendo muita sorte. Quando eu dou corte que dá, acho, 3 loot praticamente. Aí, achei galera. Mais um loot aqui. Mais um loot aqui, galera. Vamos lá pro lugar, galera. Vamos lá pro lugar, que é... Aqui, olha pro meu carro com a bugada dos eldos, rapaz. Vamos lá. Vamos lá correndo. Andando... Andando... De um monte. Aqui ó. Aqui é muito suficientemente que eu pego bastante loot. E aqui nessa zona do castelo. Você fica ligada. Eita, minha alugada. A gente fica aqui e vai pegar vários loot. Vários, vários loot. E agora eu vou pro último lugar. Vamos lá, galera. Vou ficar aqui na zona que é. Aqui, olha aqui. Anjo do amor do... Do... Será que é um castelo? Deixa eu ver esse lookzinho aqui. Agora o próximo lugar é... Eu vou ficar, vamos lá. Galera, o último lugar é aqui na Bahia Pirata. Você olha aqui no mapa. Tem aqui a... O negócio de capturar bandido. Então você pega o carrinho. E vai direção aqui a rocha. Daí aqui você bota uma bomba. Se você não tiver se vindo aqui, você bota uma bomba. Daí você vem aqui. Aqui você vai achar vários... Tesourinhos. Você vai achar vários loot. Muito barro roxo. Ainda não achei aqui. Ainda não tá o barro. Aqui, por exemplo, tem um... Ó, aqui. Eu empurro aqui. E arro. Ganho uma chão do mar. Então eu vou entrar aqui em cima. Eu devo estar aqui em cima de algum baú. Então eu vou entrar aqui, ó. Aqui embaixo também tem bastante loot. Vamos pegar aqui o loot. Vamos deblar só essas guardas daqui. Vamos aqui. O guarda veio, o guarda veio, puxou pra cá. Aí abre aqui. Aí tem uma moeda pirata. E aqui também tem um negócio bem escondidinho. Aqui tem. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Você abre aqui e você cai num buraco. E aqui vai estar um dos últimos loot. Ó, ganhei um mapa, rapaz. Tem também um último lugar aqui que eu não me lembro onde é que é. Deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui. Esse cara te matou mesmo. É verdade que eu tô pegando pra uma caixa. Vamos vir aqui e vamos ver se aqui não é aqui. Eu sei que tem um lugar. Ah, é verdade. Eu não tenho lugar. É bem aqui. Aqui vai ser bem dificinho aqui. Então vamos pegar um pouquinho de vida. Vou pegar um pouquinho. Aqui eu acho que... Ah, não tem medo. Então vamos pegar aqui. Aqui, se eu não me engano, é assim. Vou pegar aqui pra cá. Ah, não. É o outro. Ah, é verdade. Não, não, não. Fiz errado, fiz errado. Agora que eu vi a menina fazendo ali. Acho que é assim. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, ó. Assim. Empurra esse aqui. Empurra esse aqui. E entra. E aqui vem... Empurra esse aqui. Vou pegar o meu boot. Rápido. Vamos pegar aqui. Vamos tocar aqui, ó. E assim, ó. Eu pego o meu último boot. Peguei o anel. E agora eu vou sair daqui. Olha. Deixa eu sair daqui. Passei dele. Hihi. E daí assim... Praticamente o boot diário aqui que tem. Todo dia vai reiniciar aqui. Todo dia vai ter boot aqui. Então... Agora eu vou dar salve pra minha guilde. Que é a... CV2. Comando vermelho 2. Eu acho que é essa tradução. Então vamos aqui. Salve pro cara do grau aqui, ó. Ele aqui, ó. Salve pra ele aqui. Da minha guilda. Salve também pro anjo das trevas. Vou mandar o salve pro anjo das trevas, ó. Da minha guilda. Então... Vou esperar mais um pouquinho aqui. Ninguém vai mandar mais salve. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Valeu e fui. Tchau.